Olá, você que acabou de ingressar na UFG, venha participar conosco do dia da colita. Estamos te esperando juntamente com seus familiares aqui nos Campos Samambaia no dia 16 de março, a partir das 9 horas. Será um evento muito descontraído para conversarmos sobre a Universidade, sobre as suas perspectivas na Universidade e as oportunidades que esse mundo abre para você. Espero vocês aqui no dia 16, às 9 horas. Será um prazer receber você, seus pais, sua família, para um bate-papo, para atividades culturais, para atividades artísticas e para conhecer melhor a Universidade Federal de Goiás.